Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, para você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário e aqui nesse canal eu tenho um objetivo de ajudar o máximo de pessoas a faturarem dinheiro através da internet, através de sites, aplicativos o meu objetivo aqui é realmente mostrar oportunidades com aquilo que funciona, com o que vai colocar dinheiro no seu Google mostrar as experiências que eu tenho aqui, para quem não me conhece ainda, eu tenho vários e vários tipos de jobs que eu pratico na internet não só com sites, com aplicativos, como também aqui com o canal no YouTube então eu estou sempre aqui tentando mostrar o melhor das minhas experiências para vocês então nesse vídeo aqui eu quero mostrar um dos jobs aqui que eu faço na internet, que me traz uma renda extra que é um job de digitação de captchas, então tem um site, uma empresa gringa, que ela te paga para você marcar captchas na internet quem nunca na vida marcou aquele famosinho, eu não sou um robô então é basicamente isso, você vai ser remunerado para fazer esse serviço em massa você recebe uma pequena quantia em dólar para você fazer uma demanda ali de captchas existem empresas lá fora que elas pagam por isso você não vai ganhar muito dinheiro, é um bom dinheiro porque você ganha em dólar então eu vou mostrar para você que o dólar está a mais de 5 reais hoje na data que eu estou gravando esse vídeo então quando você faz a conversão o dinheiro acaba se tornando legal mas você não vai ganhar assim rios e rios de dinheiro e eu quero te mostrar aqui as minhas provas de pagamento quanto foi que eu já ganhei com esse site e como que você também pode ingressar nesse trabalho mas é importante que você assista o vídeo até o final sem pular partes pois você não consegue receber esse site aqui por exemplo diretamente na sua conta no Paypal você precisa mandar para uma outra carteira e aí você vai fazer um exchange com uma outra empresa e eu vou te mostrar os detalhes aqui como que você faz para encontrar essas informações na internet para você conseguir efetivamente receber o seu dinheiro então é importante demais que você assista o vídeo de circular partes também se você for novo aqui deixe seu like no vídeo que isso ajuda a gente demais e se inscreve no canal todos os dias a gente está postando aqui o melhor conteúdo de rendência na internet para vocês, fechou? então sem mais delongas, vem comigo que eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que essa empresa funciona e como que você vai ganhar dinheiro com ela bom pessoal, então eu já estou compartilhando aqui a tela com vocês antes eu quero mostrar aqui a minha prova de pagamento mais recente que eu recebi desse site vocês vão ver aqui que eu recebi um comprovante da Payr onde eu recebi 12 dólares e 87 centos você pode olhar a olho nu e pensar assim nossa, você ganhou o equivalente a 12 reais? não pessoal, se você vier aqui no Google, por exemplo, e digitar dólar hoje você vai ver que o dólar está custando 5 reais e 70 centavos na data que eu estou gravando nesse vídeo e se você ver a oscilação aqui do dólar no último mês o menor preço que ele teve foi 5,53 então ele está sempre ali na casa dos 5,50 então se você colocar aqui 12 dólares e 87 centos isso aqui equivale a mais de 70 reais ou seja, esse pagamento aqui que eu recebi é equivalente a mais de 70 reais somente fazendo um simples trabalho de digitação de captchas e agora eu quero mostrar para vocês qual que é essa empresa que te paga para você marcar captchas na internet você vem aqui no Google ou então acessa o site eu vou estar deixando ele aqui na descrição do vídeo e é 2Captcha você vai colocar aqui 2Captcha basta você colocar 5 ou então acessar o link que está aqui na descrição clica aqui no primeiro resultado e essa daqui é a empresa galera 2Captcha, o site é em inglês a gente vai estar utilizando aqui os recursos de navegação do Google ou Chrome para traduzir a página, certo? então aqui você vai basicamente marcar captchas dentro desse site então aqui basicamente você tem duas opções aqui é para quem deseja solicitar esse tipo de trabalho e aqui é o nosso caso para quem deseja trabalhar marcando os captchas então você vai clicar nessa opção aqui e aí você vai fazer um pequeno registro aqui dentro da empresa eu como eu já tenho minha conta eu vou logar aqui dentro do site e vou mostrar para vocês como que funciona por dentro bom pessoal, então antes de mostrar para vocês aqui efetivamente como é que funciona o trabalho eu vou clicar aqui em histórico de pagamentos para mostrar para vocês o quanto foi que eu já ganhei efetivamente aqui utilizando o site do 2Captcha então eu vou mostrar aqui para vocês efetivamente quanto foi que eu já ganhei utilizando esse site vou clicar aqui em histórico de pagamentos e aqui vocês vão ver que eu já estou com um saldo de 1,44 já dá para me fazer um saque porque o saque aqui ele é a partir de 50 centis de dólar então a cada 50 centis de dólar você já pode estar retirando aqui dentro do site e eu vou mostrar para vocês aqui os últimos pagamentos que eu recebi eu geralmente eu saco mais rápido esse último pagamento que eu mostrei para vocês aí a prova de pagamento de 12,87 foi o maior pagamento que eu recebi dentro do site porque eu geralmente saco um pouquinho menos olha só, saque de 6,50, 4,10, 7 dólares 3,92, 6,57 então vocês vão ver que eu já recebi vários e vários pagamentos aqui da empresa só que foram todos os registros de pagamento que eu recebi até hoje aqui dentro do site geralmente eles demoram aí 2 a 3 dias úteis para estar realizando esse pagamento para a gente bom, então já que eu mostrei para vocês aqui as provas de pagamento como é que funciona eu tenho que falar para vocês que para você fazer a sua retirada você vai precisar de uma carteira na Payer que é essa empresa aqui empresa Payer isso daqui nada mais é do que uma carteira digital para você receber ativos digitais aqui você consegue receber pagamentos em dólar de alguns sites e também através de criptomoedas Bitcoin, Litecoin entre outras criptos que você consegue reinvestir aqui dentro da carteira da Payer e como a Payer é uma carteira você não consegue efetivamente colocar a sua conta bancária e fazer um Pix para a sua conta bancária como você conseguiria com o Paypal por exemplo então você vai ter que fazer uma exchange e para isso você vai estar usando uma outra empresa uma que eu recomendo é essa daqui PX assim galera eu sei que vocês vão ter dificuldade um pouquinho para assimilar as informações porque parece ser muita coisa mas é só você ir utilizando o próprio recurso do seu YouTube quando você começar a ganhar dinheiro depois que você fizer a sua conta aqui na Payer você vai ver que eu estou com 43 dólares aqui de saldo você coloca aí no YouTube como transferir o dinheiro da Payer para o Paypal vão aparecer tutoriais ensinando cerca de 10 minutos você vai conseguir aprender isso daqui então não adianta eu vir aqui fazer um vídeo de uma hora ensinando todo o processo sendo que o foco do vídeo aqui é fazer você ganhar o dinheiro então primeiro se preocupa em conseguir faturar aqui dentro do site depois você faz a pesquisa no YouTube aí como transferir o dinheiro da Payer como receber da Payer para o Paypal e assim no Paypal você consegue transferir através de PIX para a sua conta bancária então agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como funciona o trabalho então eu vou dar um corte aqui no vídeo e vou mostrar para vocês aqui de uma conta inicial como é que você vai fazer porque você vai precisar fazer um pequeno treinamento antes, beleza? bom, então aqui você vai ter um módulo de treinamento para você conseguir se qualificar para você começar realmente a faturar de verdade você vai fazer um pequeno treinamento e esse treinamento ele consiste em você resolver 45 captchas esses captchas não vão ser remunerados então esse é só um treinamento para você se qualificar no site para você começar então tudo que você tem que fazer é entrar aqui para começar a trabalhar no site você vai ser direcionado aqui para o módulo de treinamento aqui você escolhe se você quer marcar os captchas normais mais os recaptchas ou se você quer apenas marcar os normais eu recomendo que você marque todos beleza? então eu vou clicar aqui em começar e aí você vai começar aqui a fazer suas marcações iniciais então tudo que você tem que fazer é marcar esse código que está sendo descrito aqui você vai clicar no enter vocês viram que eu acabei de concluir mais um aqui no treinamento então vamos lá marcar mais outro aqui para mostrar para vocês pronto vamos marcar outro aqui e pronto galera eu não vou marcar todo o treinamento aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso e esse daqui não é o meu objetivo mas o importante é que você conclua esse treinamento o mais rápido possível e com menos erros possíveis se você ficar errando muito você pode ter sua conta bloqueada e ser desqualificada aqui do site e assim você não vai conseguir trabalhar e consequentemente não vai conseguir receber dinheiro bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo tá bom se você tiver ficado com algum tipo de dúvida como eu falei vai pesquisando aí no youtube tem todos esses tutoriais como criar uma conta na Payer como transferir da Payer para o paypal mas é como eu estou falando para vocês recomendo que você foque em ganhar o dinheiro primeiro isso aí é fácil você acha que é um bicho de sete cabeças mas depois você aprende seu rapidinho tá certo mas se você tiver ficado com qualquer tipo de dúvida deixa comentários aqui abaixo que eu vou responder todo mundo um forte abraço a cada um de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos e aí